Brasiliense não para de pular carnaval e São Pedro, ainda bem, teve pena dos foliões, segurou a chuva um pouquinho. Vamos ver. A chuva, enfim, deu uma aliviada. Também já estava na hora. Sem chuva é bem melhor. Já tomei chuva no Babydoll, tomar chuva aqui agora não dá não. Mas assim está bem mais bonito. Se o tempo vai castigar mais um pouco, pelo jeito faz pouca diferença. Dá para divertir e vender também e ganhar um dinheirinho. Na praça do Setor Bancário Sul, três blocos para dar conta de tanta festa. Parecia tudo sob controle. Então, para que essa onda toda? Onde é que você vai armar desse tanto aí? Nem estou armado ainda. Por quê? Parece que eu estou? O que é que tem aí? Chiclete, balinha, documento, guarda-chuva e balinha. Você aceita? Obrigado. O Carnaval, pelo jeito, dominou de fato as ruas de Brasília. Isto porque as pessoas entenderam que são donas do espaço público e que tudo pode ser ocupado. Só que no Setor Bancário Sul, três blocos disputam a atenção dos foliões. Um palco montado naquele canto, do outro lado também vai ter som. Atrás das árvores, a mesma coisa. É folia e alegria demais para quase dois milhões de pessoas. Se preferir, arrisque andar pelo setor de Autarquia Sul. Se é para brincar, aproveita. Hoje você vai voar. Hoje eu vou. Hoje eu vou porque eu estou com catuaba. Onde é que você pretende chegar com isso? No final da garrafa. Bora tomar uma dose? Obrigado. A turma que curte o galinho de Brasília, desta vez, ficou livre do banho de graça. Era o que faltava. Muito animado, pô. Vai ser muito animado aqui. Tempo firmoso. Tempo demais. Mesmo para quem veio registrar a folia, a fantasia estava liberada. Não é jeito de trabalhar? Está liberado hoje? Está liberado hoje. Carnaval, né? Tem que trabalhar em estilo. Boa sorte e bom trabalho. Obrigada, viu, gente? Para vocês também. Venham curtir o Carnaval de Brasília. E prepara o esqueleto que a noite está só começando. Está aí uma Brasília diferente, descontraída. Reflexo da felicidade que todo mundo merece. E aí